E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Tá ligado que hoje eu tô gostosinho na azeite. Ok, eu faço desse jeito, só que calma porque cê tá sem tempero, veio até fazer essa rima, só que eu faço a rima rara, pode falar de omelete porque só derrota é clara. Cê não dá, cê não entendeu, vou mandar cê se fuder, parabéns pela rima, o tempo é o mais alto que você. Já pois, já pois. Não tem problema, a minha derrota é clara pica preta, eu quero que ela gema. Quem que ela gema? Mas calma, sua mente tá presa numa algema. Clara e gema, mas hoje vai perder de novo. Junta a clara e a gema, pessimista e baba ruto. E pro Neji você não encontra adjetivo Tá ligado, eu sou legítimo, eu te atinjo Porque eu ando peladão igual o indígena na tribo Demorou 3, 2, 1, demorou Demorou, mas é sem caô É o índio, mas que as consequências se arcou Indígena na tribo, hoje eu vou falar pra tu Indígena na tribo, ful É porque eu sou um cazique nesses ramos da aldeia Tá tudo tranquilo, você morre na areia Nadou na dona praia e eu comi a baleia Fica quieto, calma, cê não fomeu a baleia Minha guia me artilharia, porque ela te baleia Mano, cê não entendeu? Agora eu vou fluindo, baleia de baleia Cê é binóquio, só mentindo Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow Qual o melhor bate e volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Eu não deixo nada, o calô não é fraco Ele não ataca com, então eu ataco Olha a rima, a bagunha é louco Aqui na rima tomou patato Olha o grande, a bagunha é louco Hoje o calô acordou cedo Um monstrão, uma calvão da aldeia Na frente do calô é um menininho com medo Olha agora, vejo no seu olhar Eu posso até gravar É tipo a rima, não matei você na primeira A segunda vou te estravar Mas o que nós faz? Tá ligado que parceiro? Calma, tá te espancando Eu só errei na primeira Pois gosto de ver o meu inimigo agonizando Não, tô tranquilo Sabe que eu sou mais profundo Acordei cedo Um dia pra compensar o seu Tem dias de vagabundo Ei O que mais é nada, mano? O que é que não é capaz? Se acordou cedo Mas volta pra sua casa É tarde demais Quando eu tô vivando, meu mano Eu sou empírico Se a gente não me atacou Ataque, ataque, velho O ataque que você vai ter é cardíaco É Sabe que isso é R.A.P Tô me mandando eu pra você ver Você falou de ataque e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer Ataque cardíaco E se incomoda Não, emociona Eu queria educar Atenissar o que é o mais foda Mas assim Vai ganhar um elogio no fim Tá ligado ao recado Seu ignorante Não bate de frente Obrigado pelo elogio Eu te considero o meu camarada Se você me acha o MC mais foda Cauã Eu não posso fazer nada 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 Mas pode me merecer Aqui dá a hora Que você me considera São camarada Até a Recife O cara é mela Porque eu não te considero nada Aqui não vai dizer Do acicante Você vai tomar um bota No flagrante Sua ideia contra mim Aqui nunca bate É a arte Se você é mais um forjante Ei Você sabe mano Que isso aqui mede caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo Vou te matar E pro inferno Ei Você tá ligado Que eu faço improvisação Mas no sério Você é um sem noção Já que tá de Budweiser Toma essa surra Sem moderação Ele tenta forjar um assunto Comigo não dá Porque eu sou do trilho Primeiro ele fala de inferno Daqui a pouco ele fala de filho Tá ligado O bagulho é louco Olha que eu te enraio Meu parceiro Essa linha de mito Você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno E falo de filho Nessa ser pereceu Falo de inferno E falo de filho Pois foi no inferno Que o meu filho nasceu Ei Sabe Tu eu só faço meu papel O Tyler Mano Nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto que pra ele Eu garantir o céu Obrigado de coração mesmo Rapaziada Pelo apoio Deixa o like Se inscreva no canal O que você tá achando do vídeo Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui no canal Rapaziada Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui nesse vídeo Qual o melhor MC Qual o melhor bate e volta E qual o flu Você acha mais viciante Das batalhas Rapaziada Qual o melhor flu E qual o flu mais viciante Deixa aqui nos comentários Então bora lá Continuar assistindo o vídeo E o Mike falou que tu me assistia Mas tu não é cria Eu vou te passar agora Um papo de visão Eu não te assistia Porque você não sabe Na televisão E também mano Eu sou esperto Não é culpa sua O vacilão aqui Filma de perto Tu não tem calor Minha rima continua Vai parecer o bingão Filma ladroto lá na rua Ladroto lá na rua Vai ser minha vez É um enquadro O pai de quatro matando os três É claro que não dá pra ver O bingão na televisão Porque minha rima é de outra dimensão E já você Não cabe dentro delas E sinceramente Você apanha na favela Bingão na televisão Na verde ritual Não dá pra ver o Johnny A rima dá sem sinal Minha rima é o meu sem sinal Que eu falo pra você Falo aqui de um cor de parte Eu não entendi do proceder Não mando descanso eu te dizer A única coisa 4G É a fusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é? O meu inimigo Veio do Rio de Janeiro no palco Vai ter fetiche comigo Vai parar de matar Fica o nome que eu te mando pra lona Você sabe mano que eu te mando pra lona Sabe mano que eu te mando pra lona Lúcio Nobete Vai ter fetiche com a bombossona Vai ter fetiche com a bombossona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbich Nasci outra pessoa Eu amazei o Johnny E tá tudo no macrô Mas quem fala isso é a rasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe mano com todo respeito Cê vai pro poder do seu irmão Jogar lentinho no seu cheiro Bruta Na moral Eu tô lembrando do filme Isso aqui não Agora eu falo com a do O Johnny Norbitt Porque ele adora Cai de boca no peru Ele te atacou Você vai deixar Eu acho muito engraçado Você olha no meu olho e se vira uma fera Eu acho você um fracassado E não em Corinthians e Itaquera O primeiro gavião subiu E é por isso que você só era Sem maldade cê faz uma rima Não parceiro Você nunca prospera Pra isso que você começou Não rimou nada afunada Pelo amor de Deus Tava um bagulho maneirão Parceiro Cadê a sua improvisada Você me acha fracassado Mas a sua opinião Não quer dizer nada Porque você me acha fracassado Mas eu tô pagando As contadas da minha casa Eu apagando comédia Que é faixa de casa Você pensa que cê é bom Pensa que cê abre as asas Sabe por quê? Faça o freestyle de fato E no detalhe Aqui você já era Você pulou para o povo Sem esquecer quem é o MC da galera Ele é o MC da galera Alguém já me contou Sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou Essa aqui é a primeira da temporada Meu mano Tá batendo de frente Eu fico trem Então fica tranquilo Eu te amasso ontem Vou te botar E eu vou te amassar na semana aqui Se você falar Se você ainda estiver aqui Poder rimar Se você ainda tiver mente Se for inteligente E ainda conseguir confrontar Só que você não faz rimas em maldade Sabe por quê? Provisação Temporada muda MCs muda Tudo muda Mas minha rima não É verdade A sua rima não muda Sem a fraude Nada porque você tá mandando Uma porra da minha rima Da R do primeiro round Eu tô falando Não porque não fecha com preto Meu mano Cheio de rimas e apoio Não fecho com preto Não fecha com preto Mas porque você é pintado Bigode de louco Doce eu quero E por que eu posso Só puto no zero Se sabe é fã do nosso Sabe por que eu faço Freestyle e a cama do bem Cê gostou do cavanha, cê gostou do bigode Pinta os... Ah, cê não tem Olha pra minha cara e falou que eu não tenho um bigodinho Então você não viu nada Olha direito, caralho Olha se não abasina a minha cara Sabe que agora você veio igual um sonho de valsa É porque você tem bigode grosso que você é patente alta Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou, RimaSoloHD aqui